MENINA MENTIROSA Eu te acredito, menina mentirosa Cuidado com tudo que ela diz Menina mentirosa A tal que tem férias em Paris Muda sempre de paixão no mês E namora com mais dois ou três Não, não me convences Não há duas iguais Como tu não há mais Menina mentirosa Que tens um palácio no Estoril Menina mentirosa Que vai no Carnaval ao Brasil Tens hoje para usar nos salões Diamantes que valem milhões Menina mentirosa Ouvi já contar, se não me engano Menina mentirosa Está noiva de um conde italiano Só mentiras é que ela nos diz Mas mentindo ela vive feliz Menina mentirosa Menina mentirosa Tão mentirosa Tão mentirosa Tão mentirosa Tão mentirosa O que é isso?